Fina-feira, Flávia Guerra conosco, hoje um pouquinho mais tarde, porque tivemos uma entrevista aqui com o Rogério Flauzino, agora tardamos, mas não falhamos. Flávia, nosso primeiro assunto, Assassino por Acaso Chega aos Cinemas, ouvi coisas muito boas sobre essa comédia. E aí, bom dia, Flávia. Bom dia, gente. Ah, é uma comédia, é isso, é uma delícia, que mistura muitos gêneros. Eu acho que o cinema tá num momento desse, assim, de pegar a comédia, até o filme que ganhou o cano esse ano, a Nora, é uma comédia, e juntar com outros, né? Então, o filme é dirigido apenas pelo Richard Linklater. Quem não tá lembrado? Lembra da trilogia Antes da Minha Noite, Depois do Amanhecer, aquele romance maravilhoso, assim, que atravessa a vida dos personagens? É esse mesmo diretor, Boyhood também. Então, ele é um cara muito cult, né? Ele tem assinatura, não faz, assim, um policial tradicional. Por que que eu digo policial? Porque também é. É o Glenn Powell, que é esse ator que, hoje em dia, acho que os brasileiros cada vez conhecem mais ele, um texano aí, muito bacana, que é um professor. Na verdade, ele é um cara super careta, ele é um professor, não tem, entre aspas, nenhum charme, nenhuma pimenta. Mas ele trabalha, entre aspas, nas horas vagas, como um assassino de aluguel de mentira, disfarçado. Ele marca reuniões com pessoas que vão encomendar crimes pra ele, só que aí ele incrimina essas pessoas gravando, gravando não, né? Tendo uma escuta, e a polícia pega essas pessoas antes, né? Que os crimes, obviamente, sejam feitos. Porque ele não vai matar ninguém, ele é um assassino de mentira. E aí, o engraçado, Miguel, é que pra cada cliente que ele se encontra, ele veste uma fantasia. A gente tá vendo aí no trailer, quem tá assistindo, tem uma hora que ele parece um filme, ele parece o personagem do filme dos irmãos Coen, né? Onde os fracos não têm vez. Outra hora ele parece um cara meio doido, outra hora um cara que parece um executivo. Ele se disfarça, ele se diverte com isso, e a gente ri muito dele junto. Só que numa dessas ele conhece uma mulher linda, maravilhosa, que é vivida por uma atriz linda também, a Adair Rona, e aí ele se compadece dela, porque ele vê que o marido dessa mulher, que ela quer encomendar o assassinato, é um cara violento, que bate nela, ela tá muito ameaçada ali. E aí, claro, que aí vira também uma comédia romântica, porque eles se envolvem. Então, vê, tem muitos filmes dentro de um. É uma delícia, sabe? Uma sessão pra você rir, se divertir. Também tem essa coisa que a gente chama de procedural, do crime, quem mata quem, quem fez o quê. E esse casal, delícia aí no meio. Então, sim, deixa aí pra essa sessão gostosa de fim de semana, desse grande direção. Não adoro. É uma delícia. É com média com ação, com média romântica. As fantasias, os disfarces, eu dou risada só de olhar pra cara do cara, eles são muito bons. Fora que a trilogia ali do começo, antes do amanhecer, não sei o que, isso é maravilhoso, né? Então, a gente espera bons diálogos também nessa comédia. Agora, Flávia, documentários musicais. Aí é pra se emocionar e vai ter um festival só de documentários musicais em São Paulo? É isso aí. Hoje eu tô musical, vocês também, né? A gente viu aí o papo, delícia. E o Brasil é um dos países, gente, mais apaixonados por filmes sobre música. Por música também. Então, isso é natural e a gente produz muita coisa boa. Não é nada estranho a gente ter um festival só pra esse gênero. Chama inédito. Inédito é um comando da edição. É um nome muito original que quem ama esse festival sabe do que ele é. A gente tá vendo aí, por exemplo, uma cena do Luiz Melodia, que é um filme lindo, dirigido pela Alessandra Dorgan, que conta só com imagem de arquivo, gente. A história do Melodia. Imagens de arquivo e ele falando dele mesmo. É uma edição linda, uma grande sacada da edição e da direção desse filme, que tá nesse festival. É legal o que você falou. O festival tá em várias salas de São Paulo. O Cine Sesc, uma sala que eu amo. A Cinemateca, que tem muitos filmes legais passando lá. O Circuito SPCine, o Céus da Periferia, isso é legal de dizer. Ingressos ou a R$10,00 ou gratuitos. Mas ele também tá online. Por isso que eu também acho legal destacar. Se você entrar lá no site, inedit.org, tem toda uma lista de várias plataformas. Então, o Cultural Play, SPCine Play, o Cine Sesc, que sempre tem uma programação incrível, gratuito online. Que você também pode assistir vários filmes online. Então, eu deixo essa dica aqui. Tem um filme sobre o Brian Jones e o Rolling Stones. Gente, o Brian Jones morreu aos 27 anos, né? De um jeito muito traumático. Numa piscina foi encontrado. Teve uma vida genial e, ao mesmo tempo, muito autodestrutiva. E esse diretor, o Nick Brunfield, que é super respeitado, traz a história dele. Porque quem ama o Rolling Stones, já ama essa história. Quem não conhece tanto e é de uma geração mais jovem, vai descobrir. E tem muita imagem de arquivo. É um filme super rico e é um hit aí no Circuito Internacional. Tem um outro nome aqui, gente? Fala, Renegar. Não, não. Eu ia só dizer que eu acho que foi o Brian Jones que inaugurou esse clube dos 27 aí, dos artistas. Que se não foi ele, ele foi um dos primeiros. Denise Joplin, Jim Morrison, etc, etc. Mas diga lá, vamos encerrar que a gente tá atrasadaço, Flaviana. Ah, e tem a... Eu quero destacar a John Bice, que é uma das vozes mais maravilhosas da minha vida. Eu amo essa cantora, que não é tão pop assim. Mas tem um filme sobre a última carreira dela e pra gente entrar na vida dessa mulher que nunca quis ser famosa, né? Ela era ativista, música maravilhosa. É um filme lindo também. E pra deixar a última aqui, eu digo Funk Favela. Tem sessão na Cinemateca sexta-feira e vai também estar disponível online pro Brasil todo. Dirigido pela Kinesanata, que mostra a cena do funk na periferia de São Paulo, que eu acho muito legal. O Inédito é demais. Flaviana, desculpa a correria. Semana que vem a gente conversa com mais calma. Fechado? Estão perdoados. Vamos pro cinema ver os filmes todos. Beijo. Uma maravilhosa, como eu diria a Caio Boada. Beijo, Flaviana. Faltam...